Plantar um TV Liberty faz a cobertura com exclusividade do primeiro condomínio industrial, a inauguração da Pedra Fundamental. Ao nosso lado, o vereador Maílton, que realmente vem desempenhando um trabalho muito atuante, continuidade do outro mandato, e que traz aqui o seu deputado estadual, Dada Teixeira, que acabou de conversar conosco. Hoje é o marco para esse município. Não só por ser maio, mês das mães, mês de Maria, mas também a inauguração da Pedra Fundamental de 23 indústrias. Isso mostra que essa administração está construindo o tempo? Concordo, está construindo, está libertando o povo, porque gestões passadas passaram-se anos e anos e nunca olharam para a valorização do Guaiubano. Então o prefeito Caio está de parabéns, Guaiuba agora vai se libertar com essas empresas aqui, com investimento de para mais de 100 milhões de reais, onde vai ter uma geração de para mais de 2 mil empregos. Então o Guaiuba está de parabéns, me orgulho de fazer parte desse grupo, me orgulho de ser Guaiubano hoje. O mês das mães veio, eu acho que para encaixar realmente, porque justificou. O mês das mães, o mês de bom, então o Guaiuba está de parabéns. O Guaiuba está ganhando esse grande empreendimento, que vai construir, vai consolidar, vai desenvolver o nosso município. Isso a gente pode comprovar também, nossa reportagem esteve andando na rua antes de vir para cá fazer essa cobertura, e fizemos uma espécie de pesquisa, né, ouvindo o Guaiubano. E nós pudemos observar nas entrevistas que você acabou de ver aí, de que vocês, juntamente a equipe que dá sustentabilidade ao prefeito Caio, tem mostrado um compromisso diferenciado. Essa história antes do Caio é uma e agora com o Caio é outra totalmente diferente. A partir do momento que o prefeito Caio assumiu, ele disse, tem uma meta, desenvolver o município e trazer, fazer a geração de emprego e trazer o desenvolvimento. Então ele veio, esse terreno aqui que hoje nós estamos aqui, passaram-se anos e anos e nunca conseguiram desapropriar. No primeiro mês de mandato do nosso prefeito, ele foi na justiça, conseguiu a desapropriação e conseguiu a escritura. E aí com a escritura a mão, abriu o leque para todas as empresas, felizmente o Sindicato de Química veio, abraçou essa causa, junto com o governo do estado, junto com o Dedé Teixeira, Mauro Filho, junto com a população e hoje é uma realidade. A equipe trabalhou e muito para que isso acontecesse. Então todos estão de parabéns, isso quem ganha é o povo, quem ganha é a população de Guaiúba. Obrigado, nós agradecemos a sua participação na TV Liberty, e a gente continua assim, sempre voltado a esse trabalho em prol dessa população. Parabéns e obrigado. Eu queria agradecer também, é uma satisfação estar aqui, é um orgulho, como eu falei, de estar participando desse evento, porque é um marco histórico para a nossa cidade. Guaiúba agora vai crescer, vai se desenvolver, uma cidade pertinho aqui de Fortaleza e era esquecido. Todo mundo passava aqui pela CE 060 e praticamente não sabia nem onde é que era Guaiúba. Agora todo mundo que passar vai dizer, Guaiúba é aquela cidade onde vai ser construído o polo químico, onde vai ser construído o condomínio industrial, onde vai ter respeito ao nosso município. Eu queria agradecer, parabenizar toda a população, e é isso aí, e vai vir muito mais. Espere aí que vai vir muito mais.